Acabou, meus amigos, a primeira fase da Copinha e o Vitória está classificado para a próxima fase. Empatou em 0x0 com Ibrachina. Eu acho que o Ibrachina foi melhor. É um time de empresários, é um bom time na base, né? Acho que o Vitória estava um pouco cansado também por conta do sol. Cansou as pernas, mas conseguiu o resultado, o empate está na próxima fase. Mas tem que jogar mais bola na próxima fase, porque aí vai ficar, vai pegar times mais cascudos, né? E tudo pode acontecer, então tem que jogar um pouco mais de bola. Mas o importante que passou, vou trazer entrevista após jogo, beleza? É, estou com a bandeira aqui do Vitória. Vou trazer entrevista após jogo do jogador do Vitória e também do jogador do Ibrachina. Deixa o like, se inscreva e bora! Jota Rubro Negra acaba, pelo amor de Deus, acabou! Ibrachina e Vitória estão classificados para a próxima fase, o CSA. Arruma a mala para voltar para as Alagoas. Segue Ibrachina e Vitória para a segunda fase da Copinha, rapaz! De repente virou jogo de mata-mata. Gente! Fala, Guto! Eu estou aqui com um dos destaques e um dos guerreiros do Vitória nessa partida. A bola terminou no pé dele, o capitão Renato. Eu queria que você falasse, um jogo muito duro nesse calor, um jogo muito estudado contra uma equipe que acabou na liderança do grupo, mas o Vitória sai classificado. Como é que você faz um balanço dessa primeira fase e o que esperar do Vitória na continuidade da competição? A gente já esperava por isso, jogo difícil na casa deles, mas é isso, superação o tempo todo. Isso aqui é Vitória. E na próxima fase vamos trabalhar para chegar lá firme. É isso aí. Então, parabéns pela classificação do Vitória. Boa sorte aí no restante da Copa São Paulo. A gente vai falar com outro classificado, já está aqui, o Cauã, camisa número 10 da equipe do Ibrachina. Um jogo diferente dos outros dois que o Ibrachina enfrentou. Também muito quente, muito calor, mas o Ibrachina controlou bem a partida e conseguiu sair com a liderança do grupo, mas vai se manter jogando aqui. Queria que você fizesse um balanço da primeira fase do Ibrachina e o que esperar do próximo confronto da equipe. Primeiramente, boa tarde aí. Acho que a gente fez uma excelente primeira fase, conseguimos fazer belas resultados contra o CSA e contra o PIX. E como você falou, hoje o jogo estava muito acirrado, um jogo muito disputado, mas a gente conseguiu colocar a bola no chão, jogar, trabalhar. Só faltou o gol mesmo, mas isso aí é detalhe. E seguimos aí para a próxima fase com objetivo só e vamos para cima aí. Tá aí então, Cauã. Obrigado, Cauã, pela tua participação. Sucesso para vocês aí na sequência da Copinha São Paulo. Parabéns pela primeira fase do Ibrachina. Tá aí então. Se você chegou até aqui, você é colossal. Deixa o like, se inscreva no canal e ative também as notificações. E comenta bastante, hein. E aí meus amigos, obrigado por assistir. Vocês acompanharam aí a entrevista pós-jogo, certo? Rumo a 15 mil inscritos aqui no canal. Se inscreva, se não for inscrito. Meu grupo do Zap aí embaixo. Meu grupo do Face, Instagram. Dá uma olhada aí. Um abraço, até a próxima. E vamos, Leão! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.